...especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição 53 da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, o sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Presidência suspende os trabalhos por dois minutos. ...a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição 153 que altera os dispositivos do artigo 31, 61, 65, 134 e 130 da Constituição do Estado e acrescenta o dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias que dispõe sobre a Polícia Penal e Departamento Penitenciário de PEM. Mas o resto está tudo resguardado. Como relator da matéria, passo a emitir ou parecer, parecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição 53, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário, o deputado Alegrilo, a proposição em epígrafe, altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 2, a proposição retorna a esta comissão com a finalidade de receber, parecer para o segundo turno nos termos do artigo 201 do Regimento Interno. Em aneco, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise pretende, em síntese, alterar e acrescentar dispositivo no texto constitucional estadual para prever e dispor sobre a política penal no âmbito do Estado, notadamente sobre a sua subordinação ao governador do Estado, previsão em lei orgânica e avaliação de desempenho para fins de promoção e progressão na carreira sujeita às regras especiais. O plenário aprovou o projeto em primeiro turno na forma do substitutivo número 2, apresentado por esta comissão especial. Agora, no reexame da matéria em segundo turno, ratificamos o nosso entendimento, que a proposta de emenda aprimora o texto constitucional do Estado, remodelando-o de forma a atribuir a justa similitude em relação aos comandos incorporados à Constituição da República pela Emenda Constitucional 104.412 de 2019. Não obstante, o intuito de conferir maior aprimoramento à proposição apresentamos ao final o substitutivo número 1, que incorpora duas propostas de emendas apresentadas pelo deputado Eli Grilo, as quais alteram o artigo 10 da Constituição Estadual, bem como a redação do artigo 143-D, que se refere ao vencido em primeiro turno. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda número 53 de 2020, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Substitutivo número 1, altera os artigos 10, 31, 34, 65, 66, 136 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta ali os artigos 143-A, a 143-G, e altera o artigo 148 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado e acrescenta ali o artigo 158. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova o artigo 1º, a linha Q, do inciso 15º do capítulo do artigo 10, o parágrafo 5º do artigo 31, o artigo 34, o inciso 12 do artigo 61, o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 65 e a linha F do inciso 3 do capítulo do artigo 66 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10, inciso 15, a linha Q, organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil e da Polícia Penal. Artigo 31, parágrafo 5º, a avaliação do desempenho dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal para efeito de promoção e progressão nas carreiras, obedecerá regras especiais. Artigo 34, é garantida a liberação do servidor público-civil e do militar para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade ou central sindical, a associação, federação, confederação representativa de servidores públicos, civis ou de militares do âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo da remuneração dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo 1º, os servidores civis e os militares eleitos para os cargos de direção ou de representação serão liberados na seguinte proporção para cada sindicato ou associação. de mil e um a dois mil filiados, um representante, de dois mil e um a quatro mil filiados, dois representantes, de quatro mil e um a seis mil filiados, três representantes, de seis mil e um a oito mil filiados, quatro representantes, acima de oito mil filiados, cinco representantes. Parágrafo 2º, para fins do disposto do parágrafo 1º, o Estado poderá, por meio de lei complementar, definir proporção diferente da prevista no referência positiva, desde que observados os parâmetros mínimos nele estabelecidos. Parágrafo 3º, para fins do disposto do parágrafo 1º, no caso de central institucional, sindical, federação ou confederação, o número de filiados corresponderá à soma dos filiados dos sindicatos de base a que constitui. Parágrafo 4º, o Estado procederá ao desconto em folha de ordem de pagamento de consignação autorizados pelos militares e servidores públicos civis das administrações direta e indireta em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às entidades até o quinto dia do mês subsequente ao mês de competência do pagamento dos servidores observada a data do efetivo desconto. Parágrafo 5º, para fins do disposto desse ativo, o tempo e exercício de mandato eletivo será computado para os fins de progressão e promoções. Artigo 61, inciso 12, organização do Ministério Público, da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal e dos demais órgãos da Administração Pública. Cadê o menino do café? Ele foi embora? Foi, falou que você não toma. Foi aqui, já, não tem direito a café não. Sim, mas está aqui. Inciso 4º, as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia Geral do Estado. Está vendo, não é, João? Isso não acontecia, não, João. Olha aí, para você ver. A Advocacia Geral do Estado, a Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar. A linha F, da Polícia Militar. É a última. Artigo 66, inciso 3, a linha F, a Organização da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Penal e dos demais órgãos da Administração Pública respeitada a competência normativa da União. Artigo 2º, fica acrescentado ao artigo 136 da Constituição do Estado o seguinte, inciso 4º, artigo inciso 4º, inciso 4º, polícia penal. Artigo 3º, o artigo 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 137, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao Governador do Estado. Artigo 4º, ficam acrescentados à Constituição do Estado os seguintes, artigo 143-A a 143-G. Artigo 143-A, a Polícia Penal incube a segurança dos estabelecimentos penais do Estado. Artigo 143-B, o preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal. A Polícia Penal será feita exclusivamente por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos e por meio da transformação dos cargos de carreira dos agentes penitenciários. Artigo 143-C, a Polícia Penal é estruturada em carreiras e as promoções obedecerão ao critério alternado de antiguidade e merecimento. Artigo 143-D, a Polícia Penal dotada de autonomia administrativa será dirigida por policial penal com no mínimo 15 anos de efetivo exercício que esteja na classe final da carreira, da respectiva carreira e seja bacharel em direito. Artigo 143-E, a Polícia Penal dotada de autonomia administrativa será... Aliás, artigo 143-E, o sistema de atendimento sócio-educativo incube a elaboração, a coordenação e a execução da política de atendimento ao adolescente autor de alta infracional. Artigo 143-F, integram o quadro de pessoal da Polícia Penal e do sistema de atendimento sócio-educativo às carreiras administrativas instituídas na forma da lei específica. Artigo 143-G, a Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3 do capítulo do artigo 62 desta Constituição incube a segurança dos membros do Parlamento Mineiro e o policiamento da sede e das demais dependências da Assembleia Legislativa. Artigo 5º, fica acrescentado ao artigo 148, o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, o seguinte, parágrafo 5º, artigo 148, parágrafo 5º, para fins dos dispostos do parágrafo 4º, não se aplica o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social que trata o artigo 201 da Constituição da República, as aposentadorias e as pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência social do Estado, aos membros da Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3 do capítulo do artigo 62 desta Constituição, ao Policial Civil do Orca que se refere ao inciso 1 do artigo 136 desta Constituição e ao ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente sócio-educativo que tenham ingressado na respectiva carreira a partir da data de entrada em vigor do plano de previdência complementar e de que trata a lei complementar 132 de 2014 até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 14 de setembro de 2020. Artigo 6º. Fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o artigo 158. Artigo 158. O membro da Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3 do capítulo do artigo 62 da Constituição do Estado, o policial civil do órgão que se refere ao inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente sócio-educativo que tenha ingressado na carreira, na respectiva carreira, até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 2020, que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com a base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria na forma da lei. Para primeiro, o disposto nesse artigo aplica-se também aos membros da Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3 do capítulo do artigo 62 da Constituição do Estado, ao policial civil do órgão que se refere ao inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado e ao ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente sócio-educativo que tenha ingressado na carreira a partir da data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 2020, até a data de entrada em vigor da emenda à Constituição que acrescentou esse dispositivo ao ato das exposições transitórias. Parágrafo segundo, os proventos de aposentadoria concedidos com base nesse artigo serão registrados pela regra da paridade, observado-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. Parágrafo terceiro, o Estado, assim como as respectivas autarquias e fundações no prazo de 180 dias contados da entrada em vigor da emenda à Constituição que acrescentou esse dispositivo ao ato das exposições constitucionais transitórias, procederá à revisão das aposentadorias por incapacidade permanente para o trabalho e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 23 de setembro de 2020, com efeito financeiro a partir da data de entrada em vigor da emenda à Constituição que acrescentou esse dispositivo ao ato das exposições constitucionais transitórias. Artigo 7º. Os servidores civis estaduais e os militares do Estado, aprovados em concurso público para o provimento de carga efetivo nos poderes legislativo, executivo, judiciário do Estado, no Ministério Público do Estado, no Tribunal de Contas do Estado e na Defensoria Pública do Estado, têm direito ao aproveitamento de adicional de desempenho previsto no artigo 31 da Constituição do Estado, adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente para fins de cálculo da remuneração do novo cargo. Artigo 8º. Esta emenda, a Constituição entra em vigor na data de subpublicação. Sala das Comissões 9 de maio de 2022. Este é o nosso parecer. Sala das Comissões 9 de maio de 2022. 1º. Dê-se a seguinte redação, a linha Q, do inciso 5º do artigo 10 da Constituição do Estado. Inciso 5º. A linha Q, organização, garantia, direitos e deveres da Polícia Civil e da Polícia Penal. Emenda número 2. Dê-se a seguinte redação, artigo 143 da Constituição do Estado, conforme é sugerido pelo artigo 4º do substitutivo número 2. Artigo 143. A. A Polícia Penal encubre a recaptura e a segurança dos estabelecimentos penais do Estado. Emenda número 4. Artigo 143. Dê-se a seguinte redação, artigo 143. Dê-se a seguinte redação, artigo 143. Artigo 143. Dê-se a seguinte redação, artigo 143. Dê-se a seguinte redação, artigo 143. Do deputado Gustavo Santana. A Polícia Penal, dotada de autonomia administrativa, será dirigida para o Policial Penal de carreira e atividade com 15 anos de efetivo exercício e titular de curso superior de bacharelado em Direito. Emenda número 5. Deputado Eli Grilo. Dê-se a redação, a linha B, do inciso 1 do artigo 106 da Constituição do Estado. Artigo 106. B. O secretário de Estado é ressalvado ou disposto no paráfro segundo do artigo 93. Os juízes do Tribunal de Justiça Militar, os juízes de Direito, os membros do Ministério Público, o comandante-geral da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Penal e os prefeitos municipais nos crimes comuns e de responsabilidade. A presidência informa que durante a discussão foram apresentadas essas emendas e deixamos de receber as emendas 1 e 4, uma vez que foram contempladas o total ou parcial no parecer. As emendas 2 e 5. Incube a recaptura. A presidência tem alertado o deputado João Leite, deputado Eli Grilo, deputado Gustavo Santana, que trata aqui da recaptura. Por simetria, a Constituição da República, onde definiu e incluiu a Polícia Penal nos Estados, diz o seguinte. Artigo 144 da Constituição da República. Parágrafo 5º A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal e da unidade federativa que pertence, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Ou seja, o legislador federal não trouxe aqui a possibilidade de tratar do tema. Portanto, por questões constitucionais, deixamos de acatar a emenda número 2. A emenda número 5, também por questões constitucionais, por decisão recente, o próprio chefe da Polícia Civil perdeu o foro em relação ao dispositivo do artigo 106. Portanto, por decisão também do Supremo Tribunal recente, há cerca de 15 dias, portanto, de ordem constitucional, jurídico-constitucional, deixamos de acatar as emendas. Em discussão, pode ser. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra, deputado João Leite. Apenas uma dúvida em relação à questão da aposentadoria especial, e nós tínhamos aquele termo equivalente que o senhor tinha incluído, eu procurei ouvir. Deputado João Leite, foi muito bom a Vossa Excelência ter abordado esse assunto, eu iria falar logo em seguida, durante a fase de encaminhamento, mas a Vossa Excelência pediu durante a discussão. É bom que os nossos policiais penais que aqui se encontram, deputado Gustavo Santana, que deu uma enorme contribuição, praticamente, deputado Gustavo Santana, eu queria deixar aqui para registrar que Vossa Excelência deu uma significativa contribuição, inclusive com a questão da autonomia da Polícia Penal. É bom deixar isso aqui registrado, que o parecer de Vossa Excelência em primeiro turno foi aprovado em primeiro turno e nós mantivemos da forma que Vossa Excelência colocou, que era uma reivindicação, eu diria, pacífica entre os policiais penais de Minas Gerais, a autonomia. Então, a autonomia está mantida. Deputado Elegrilo, nós tivemos essa preocupação, deputado Bruno Engler, a abordagem do deputado João Leite é muito propícia. Infelizmente, é bom deixar isso aqui registrado, nós tivemos, deputado João Leite, um parecer da GE, após a votação da Emenda Constitucional 104, de agosto de 2020, em que o deputado Cássio Soares foi o relator e a gente quebrou muita pedra aqui, eu, deputado Elegrilo, principalmente nós que estávamos mais vocacionados a esse texto, ali onde passava a reforma da Previdência das Forças de Segurança Pública no Estado e atinge também o sistema socioeducativo e a Polícia Legislativa, nós conseguimos um grande avanço, que foi a integralidade com a paridade. Mas aí, deputado Gustavo, apareceu uns cientistas jurídicos lá da GE que, num parecer de 20 páginas, disse que a Emenda Constitucional 104 não teve o condão de alterar a opinião jurídica dos parlamentares dessa Casa do advento da Emenda Constitucional 104. Um total afronto, um total desrespeito com o Parlamento mineiro, não tem outras palavras. Após fazer uma leitura, atenta desse parecer, iniciamos um debate, onde aqui esteve, inclusive, o doutor Fernando Calazans, trazido pelo Sindepo Minas, onde mostrou, deputado João Leite, que a Emenda Constitucional Federal 103 delegou, de forma inequívoca, aos Estados-membros a competência para fazer a transição dessa emenda, dessa reforma da Previdência. E assim foi feito. Então, com base no próprio parecer, deputado João Leite, a nossa consultoria, aqui eu quero também agradecer ao doutor Matheus, ao doutor Estaca, à doutora Vanilza, à doutora Beth e à doutora Débora, que dibuçaram vários dias em cima do parecer para produzir esse dispositivo, que assegurou, de forma muito mais enfática, Jean, nossa senhoria que está aqui presidindo o Sindepen, e que está nos acompanhando, essa garantia da integralidade com a paridade da Polícia Penal, da Polícia Civil, do Sistema Sociococativo e da Polícia Legislativa. Então, deputado João Leite, a garantia está aqui na leitura do artigo 5º, alterando o artigo 148. E também, deputado João Leite, o que nós acrescentamos aqui, foi essa a garantia para que a AGE não venha fazer interpretação, o que nós chamamos no direito de em mal apartem, para prejudicar a outra parte. Então, nós asseguramos aqui com muita tranquilidade, era um ponto que nós entendíamos que a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Legislativa e o Sistema Sociocativo não poderiam ser prejudicados pelo bel prazer. O que nos entristece muito, deputado Gustavo Santana, é que, às vezes, a pessoa que fez o concurso do lado de lá, que sentou na cadeira de advogado lá do Estado, não sabe o que é disputar uma eleição. E, simplesmente, numa sala fechada, senta e produz um parecer de uma emenda constitucional que nós votamos aqui na Casa. Um verdadeiro afronto ao Parlamento. Eu sentei, o professor Stac, que está aqui a minha, aqui a retaguarda, com os demais consultores. Deputado, não há interpretação diferente. Está claro aí a integralidade com paridade até o advento. Falei, pois é, professor Stac, mas, infelizmente, olha aqui o parecer. Então, eles tiveram que analisar o parecer, e, com base no parecer, reorganizaram o deputado João Leite. E aqui nós trouxemos, no artigo 5º, alterando o artigo 148, os parágrafos 5º, no artigo 6º, alterando o artigo 158, também, e acrescentando aí o dispositivo do parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, são situações... E, por fim, deputado João Leite, nós trouxemos aqui, é bom que os colegas deputados nos ajudem, nós temos tido um problema gravíssimo, deputado Eli Tarquinio, as polícias, de uma forma geral, polícia penal, polícia civil, polícia... Eli... Grilo, me perdoe. É porque o outro colega, a gente já fala o nome dele há 20 anos, então, com a chegada do novo Eli, a gente costuma dar uma derrapada. O que nós acrescentamos no artigo 7º, deputado Bruno Engra, o nosso servidor público, de uma forma geral, ele submete uma avaliação de desempenho em determinada carreira. Aí ele muda de carreira. O investigador da polícia civil adquiriu o ADE. Aí não passou no concurso para delegado de polícia, ele não leva o ADE. Então, assim, é um crime de lesa pátria, você ter um policial penal que passou em um concurso para a polícia militar, para o bombeiro, para a polícia legislativa, para a polícia militar, para delegado de polícia, como muitos, e aí perder aquilo que já foi avaliado e já teve. Então, o artigo 7º nós estamos possibilitando aqui que eles levem o ADE para onde ele for. Mais uma solicitação. Então, é bom que todos os deputados saibam disso. No caso da polícia legislativa, a gente apenas organizou o que está no artigo 62 da Constituição do Estado e também do Regimento Interno, de uma redação mais moderna, mas sem alterar substancialmente qualquer amplitude da sua atuação. A pedido do deputado João Leite, está suspenso o trabalho novamente. Olha, na verdade, essa comissão especial debruçou sobre esse projeto, analisou sobre essa PEC, discutiu. Eu acho que avançamos muito para a polícia penal. A polícia penal, que até então não existe em Minas Gerais, ela passa a existir a partir do momento da votação e publicação em plenário, mas ela já avançou muito nessa discussão. E a questão da integralidade e paridade que nós temos que trabalhar, sim, porque ela foi amplamente discutida, o deputado João Leite e Bruno Henrique, amplamente discutida na PEC da Previdência. Foi discutida, votada, e a emenda 103 delegou a emenda 104 para legislar nesse sentido. E o que aconteceu? A IGE foi lá e emitiu um parecer contrário, ou seja, em vez de analisar, como o deputado Sargento Rodrigues disse aqui, em Bonaparte, ela fez em Malaparte, ou seja, vamos analisar da pior forma possível. Aí ela, porque a PEC da Previdência, que nós discutimos e votamos, deu, deixou claro, dentro da votação, de que todos que ingressassem nessas carreiras até a publicação da emenda estaria dentro dos parâmetros da integralidade e paridade. não é isso, Rodrigues? Mas a IGE, como sempre, porque a Advocacia Geral do Estado, ela advoga contra o servidor ao invés de advogar da forma neutra. Não, ela trabalha contra o servidor. Olha, vou citar um exemplo, um policial civil, ficou 12 anos na polícia, cara fantástico de serviço, filho de um oficial, amigo meu, amigo seu, foi mandado embora, porque falaram que ele não passou no psicotécnico, depois de 12 anos de serviço. Aí nós fomos, explicamos, o judiciário disse o seguinte, peça à IGE para emitir um parecer que está favorável. Não, a IGE foi lá e emitiu um parecer contrário à posição. Então, gente, nós precisamos entender que a IGE nunca será favorável ao servidor público do Estado de Minas Gerais, sempre colocando em dificuldade a vida do servidor. Então, eu acho interessante essa questão da integralidade e paridade dentro, aproveitando esse momento, para a gente fazer com que isso continue para o veneno, porque isso afeta até a pensão por morte, seja ela por morte natural ou por morte no serviço ou em razão do serviço, de nós, dos policiais, dos membros da segurança pública. Devolvo a palavra ao seu presidente. Agradecemos. Eu queria, pela ordem, pela ordem, o deputado Gustavo Santana, relator da matéria, em primeiro turno. Vossa Excelência tem a palavra. É só agradecer aí por ter, a comissão especial ter acolhido aí boa parte aí da nossa relatoria de primeiro turno, mas não poderia deixar, de deixar registrado apenas sobre a retirada do nível do artigo 143D desta matéria. No mais, tem, e todos sabem disso, e terão sempre o meu total apoio. Sérgio, com a palavra do deputado Alívio. Só para completar, olha, da mesma forma, Gustavo, eu te expliquei o que é que funciona quando há a não exigência do nível superior. Mas nós também entendemos a questão da recaptura. Eu entendo que a recaptura até a expedição do mandado de prisão pelo juiz da vara de execução, ele está sob a custódia da polícia penal. e aí nós entendemos, houve o entendimento da consultoria de que não dá para colocar a recaptura porque a recaptura até a expedição do mandado, o policial penal está ali. Se ele não cumprir, ele não der conta de novamente pegar o elemento, ele tem que fazer comunicação ao juiz da vara de execuções, o juiz irá emitir um mandado de prisão, aí já não tem mais o preso, é um preso sem dono dentro do perito, fora da penitenciária. O preso sem dono é aquele que qualquer policial pode prender e a polícia penal pode, encontrando o elemento, prendê-lo, mesmo não estando de posse do mandado de prisão naquele momento. O que ela vai fazer? Vai efetuar a prisão e vai pedir um colega para trazer o mandado de prisão para apresentar para o cara. Então, para o delinquente ou para o foragido, porque a partir do momento que ele foi expedido o mandado de prisão, ele se trata de foragido. Aí, ele é foragido da justiça e tem que ser cumprido. Então, embora eu tenha esse entendimento, houve da comissão, da consultoria que não deveria ser colocado e nós aceitamos as condições colocadas. Está bom, senhor presidente? Agradecemos o deputado Alegrio. O deputado João Lê de Vossa Excelência deseja chamar alguma consideração? Estou satisfeito, viu, com a explicação. Deputado Bruno Engel, alguma consideração? Ok. Eu queria primeiro cumprimentar novamente o deputado Alegrio pela iniciativa do deputado Alegrio e dizer que V. Exª está de parabéns. Diferentemente do time que V. Exª acha, às vezes pensa, deputado João Leite, eu só fui aprovar a minha primeira emenda constitucional no segundo mandato. Não é uma matéria simples. Então, V. Exª já posso considerar um deputado muito vitorioso ao conseguir emplacar aqui uma emenda à Constituição. É sempre muito difícil para um parlamentar convencer 48 deputados a votar em primeiro e segundo turno, mais CCJ, mais comissão especial em primeiro turno, em segundo turno, porque cada um tem uma visão, uma contribuição. Então, eu queria deixar isso aqui consignado, porque muitas vezes o deputado que está em seu primeiro mandato, ele fica naquela agonia, naquela ansiedade para buscar a aprovação de uma determinada matéria que ele, obviamente, estabelece como prioridade do seu mandato. Mas apenas para dizer, V. Exª já é um deputado, vitorioso, ao conseguir emplacar uma proposta de emenda constitucional em primeiro turno. Se fosse lá no Congresso Nacional, por exemplo, talvez levaria 20 anos, 30 anos, para aprovar uma proposta como essa. Então, o que nós fizemos, obviamente, a partir do parecer do deputado Gustavo Santana em primeiro turno, repito aqui, cada um de nós deu uma contribuição. O doutor Eli dá uma contribuição, dá o start, a iniciativa. O deputado Gustavo Santana, enquanto relatou em primeiro turno, deu a primeira arredondada na comissão especial, porque ela vem cercada de muita coisa lá da CCJ, de muitos nãos da CCJ. E aqui, com o parecer do deputado Gustavo Santana, a gente, entendendo aqui segurança pública CDD do Estado, muitas vezes faz alguns contornos jurídicos e permitiu a referendar aqui a autonomia administrativa e subordinada ao governador do Estado. Isso foi obra do relator em primeiro turno. Então, eu quero destacar aqui a participação do deputado Gustavo Santana, que é muito importante nesse processo. Diferentemente do advogado lá da AGE, que fica em sua salinha sozinho, ele dá o parecer conforme a cabeça dele. Aqui, na construção da lei, não. Ela é uma participação de vários parlamentares. Há um entendimento, há um estica para um lado e um estica para o outro, porque um vem e apresenta esse ou apresenta aquilo. Umas têm condições de aproveitar, outras não têm, para que a gente consiga chegar a bom termo. Mas eu quero aqui ressaltar a contribuição do deputado João Leite, e a contribuição do deputado Bruno Engler, que também são oriundos da comissão. Aliás, o deputado Gustavo Santana, essa comissão especial, que praticamente representa a Comissão de Segurança Pública, que já debate esses temas há muito tempo. A Polícia Penal merece. Eu queria dizer que, com toda tranquilidade, hoje nós visitamos mais uma unidade, visitamos o Seresp, e, infelizmente, a gente vê que ainda falta muito para a Polícia Penal ter a sua dignidade, reconhecida de forma fática, na prática. Infelizmente, a gente encontra alojamentos ainda em péssimas condições, cozinha, repartições administrativas da Polícia Penal, assim, que dá em estado de penúria. Foi o que nós registramos hoje a convite do diretor ao Seresp da Gamileira, uma unidade tão importante que hoje está com 1.194 presos, mas que a capacidade que ela permitiria seria de 408 presos, aproximadamente. Então, a gente sabe do trabalho que é árduo. Por outro lado, eu queria aqui deixar uma mensagem a todos os policiais penais do Estado de Minas Gerais. e isso é fruto da minha experiência parlamentar. Quando você olha assim, a Polícia Civil, 200 anos, a Polícia Militar, 246 anos. Então, são instituições que já são bisseculares, então, que já têm uma série de situações já consolidadas pelo tempo dela. A primeira criação da chamada Secretaria de Interior e Justiça, deputado João Leite, vossa excelência, que também, assim como eu, esteve aqui com o ex-secretário de Interior e Justiça do governo Itamar Franco, pai hoje do primeiro secretário desta casa, do deputado Luiz Tadeu Leite, pai do nosso primeiro secretário, a quem nós denominamos de Tadeuzinho. Ele era secretário de Interior e Justiça no nosso primeiro mandato. Não tinha nada, o vínculo era o agente de segurança penitenciário. Então, já no governo Itamar Franco, eu tive a oportunidade de relatar o PL 782, em 2003, aliás, já no início do governo Aécio Neves, que foi transformado na Lei 14.695. Até então, a Polícia Penal estava distrita a uma lei ordinária, uma lei tão facilmente alterada, que é a 14.695. Eu tive a oportunidade, quanto relator, já criar a Diretoria de Inteligência e incorporar a HPP. Hoje, mais cedo, quando eu visitei o Seresp, vou tentar aqui com uma crítica aqui, Jean, que é o presidente do Sindipen, a pessoa vai e faz a seguinte crítica no meu Instagram. Agora que você descobriu isso, como se a nossa atuação fosse limitada a isso. Não. Eu fui no Seresp para convite, a gente tem feito destinação de emendas parlamentares, 100% delas para todas as forças de segurança pública, contemplando, ajudando, fazendo o possível para que melhore. Mas talvez a pessoa que fez a crítica não estava na Polícia Penal em 2003, quando eu fui o relator e incorporei, inclusive, a HPP, que é a gratificação de vocês. Não estava nas negociações salariais que eu participei por sete vezes, inclusive aquela que equiparou os vencimentos da Polícia Penal e Socioeducativo ao policial civil, policial militar e bombeiro militar, que foi a negociação do dia 8 de junho de 2011, cujo único deputado da classe que estava presente era este deputado, e sequer tinha um sindicato da Polícia Civil, da Polícia Penal e do Socioeducativo participando. Nem por isso a gente deixou de contemplar todas as forças de segurança, entendendo que nós temos uma engrenagem nessa persecução criminal, nessa estrutura do aparato de justiça criminal que precisa funcionar de forma o mais paritária possível. Mas é bom que vocês lembrem disso. As outras duas forças são bisseculares e a Polícia Penal, eu disse hoje, a Graziele, a diretora administrativa lá do Serefo, falou, olha, Graziele, vocês estão caminhando numa velocidade supersônica. É porque vocês, a ansiedade de caminhar é tão grande que acha que não está caminhando porque vê as outras forças assim. Mas vocês acabaram de ser chamados de Polícia Penal lá na Emenda Constitucional 104 em 2020, se eu não estou equivocado, 4 de dezembro de 2020. Me parece que essa foi a data, 4 de dezembro de 2019, me perdoe, que foi a data onde vocês, no texto da Constituição, agora já estão dentro do texto da Constituição do Estado. Então é sinal que as coisas para vocês estão avançando. Daqui a pouco nós teremos a lei orgânica, com a contribuição de todos nós. O que nós queremos agora é que o plenário dessa Casa, referente o parecer, para que a Polícia Penal, ela ganhe mais força. E daqui a pouco, deputado Alegre, nós estaremos, mais do que nunca, deputado Gustavo Santana, deputado João Leite e Bruno Engler, cobrando o estatuto, para que defina a idade limite, o nível de escolaridade, qual carreira, os níveis, a carga horária de trabalho, todas as minúcias que já tem na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Bombeiro, que a gente traga. As promoções, por merecimento, por antiguidade, por progressão, promoção, tudo aquilo que às vezes um policial penal fala assim, ô, deputado Alegre, por que você não botou isso? O relator... Porque não é matéria de PEC, não é matéria para ir para dentro da Constituição. E aqui, esclareço ao Zé Lino, que tem feito várias cobranças para que a gente insira aqui determinadas sugestões na PEC. Eu sentei aqui com a doutora Beth, com o doutor Matheus, com o doutor Stark, com a Avanilza, são consultores experientes, e falaram, olha, deputado, não podemos trazer essa matéria aqui para dentro do texto da PEC. Permitimos e colocamos a polícia penal lá no hall do 136, bonitinho, onde estão as demais polícias. Tivemos o zelo de ir dentro de uma técnica legislativa mais já tranquila, já trazer as alterações em outros artigos para que a polícia penal fique melhor desenhada no texto da Constituição do Estado. Então, nós tivemos esse zelo. Então, aquilo que era possível trazer, por que o sócio educativo não ficou lá no 136? Porque naquele momento não cabia ele lá. Ele está dentro da SEJUSP, está dentro do título da segurança, mas não está dentro do 136. A gente teve esse zelo. Por que a gente pegou a polícia legislativa e botou lá no finalzinho, lá no 4G? Exatamente para que o desenho da Constituição do Estado, onde a polícia penal se encaixa, a Constituição fique simétrica para as outras forças igual ficou. Então, as outras contribuições que nós acrescentamos aqui foram contribuições de parlamentares, um andava para catar, assim como o deputado Gustavo Santana, que nos solicitou. É humanamente impossível que se acate tudo e que ajuste tudo. Fizemos o possível. Mas é bom que os policiais penais saibam. A polícia penal será dirigida por um policial penal que no mínimo 15 anos de serviço na classe final da carreira, bacharel em direito, porque soldado não pode comandar sargento, sargento não pode comandar capitão. E tem que maturar. Você quer ser diretor-geral da polícia penal? Você tem que maturar na carreira. Ou você não pode chegar ontem, porque senão amanhã chega um governador maluco e diz assim, olha, aquele policial ali é bonitinho, eu quero ele. Não. Ele vai ter que ter no mínimo 15 anos de polícia penal, ser bacharel em direito e estar na última classe. Para isso, as instituições típicas de Estado, elas só se fortaleceram por causa dessas regras rígidas. E é bom que o policial penal entenda isso. Não tente avacalhar a sua própria polícia, não tente fragilizar a sua polícia penal no seu nascimento. Quanto mais experiência tiver o diretor, mais ele vai contribuir para o crescimento da sua polícia penal. Por isso, nós entendemos a redação nesse sentido. Continua em discussão a matéria. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer por unanimidade. Queria agradecer aqui ao deputado João Leite pela compreensão, pelos esclarecimentos que a gente teve que trazer aqui, as tentativas, o deputado Eli Grilo, autor da... é o primeiro signatário da PEC, ao deputado Gustavo Santana, que foi o relator em primeiro turno e deu uma extraordinária contribuição, ao deputado Bruno Engler, que sempre vem somando muito para as forças de segurança pública em nosso Estado. Com a palavra para a sua declaração de voto, o deputado Bruno Engler. Presidente, eu quero aqui, só de maneira muito breve, dizer da felicidade de estarmos aprovando esse parecer. Tenho certeza que, em breve, a PEC estará aprovada em segundo turno, passando assim a fazer parte da nossa Constituição. Então, parabenizar o delegado Eli Grilo pela autoria, parabenizar o deputado Gustavo Santana e a vossa excelência pelas relatorias e dizer que, com certeza, nós estamos caminhando a passos largos para que a Polícia Penal tenha o reconhecimento que merece. É um prazer e uma honra poder votar favoravelmente a essa matéria hoje. Agradecemos as palavras do deputado Registro, se as palavras do deputado Bruno Engler. A presidência, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.